Existem outros tipos de conteúdo agora, né, que a gente tem visto crescendo bastante, né? Que a gente pode listar aqui, que não são tão comuns ainda, mas a gente tá vendo crescer bastante. Que são os... Áudio, podcasts, né? Como o podcast da Engajatec. Engajacast. Engajacast. Então, por exemplo, você tá dirigindo, você não tem condição de ficar assistindo um vídeo no YouTube enquanto você tá dirigindo. Coloca lá no Engajacast. Você vai receber a mesma informação enquanto você tá ali concentrado em alguma outra atividade. Isso é muito importante, né? E é legal porque a gente pode falar que todo mundo tá fazendo podcast hoje, né? Todo mundo tem muita gente hoje. Mas tem muita gente. A gente tem o Flow Podcast, né, Gu? Você assiste o Flow Podcast? Já ouviu falar? Flow Podcast, sim. Boa, acho que o Brasil inteiro a gente conhece. Não tem como. Mas você viu que eles estão há muito tempo já. Começaram a fazer sucesso, meu, veio o Christian Figueiredo, o Cossiello, o Podpala do Igor Underground. O Vinheteiro tá fazendo. Todo mundo tá fazendo. Isso é ótimo. Por quê? Porque vai mostrando pra mais gente esse novo canal, né? Tem o Joe Rogan também nos Estados Unidos, que talvez seja a grande referência mundial hoje. O Flow, inclusive, fala que foi a grande referência deles. E é uma audiência absurda, né? Se você for pensar, o Joe Rogan, ele é muito mais poderoso hoje do que o Joe Soares já foi. Do que um Danilo Gentili é. Ué, o Joe Soares, ele popularizou o talk show, né? Sim. Porque no Brasil só tinha ele que fazia, né? Só ele. E aí depois começou a vir aquele monte de gente. Aí o Joe Soares caiu fora, né? Aí ele caiu fora. No caso do Joe Rogan, por exemplo, ele é uma grande referência nessa questão do podcast. Ele tem liberdade pra falar o que ele quer. Ele entrevista o que ele quer. Ele entrevista muito o pessoal da área do MMA, porque é a área dele. E é legal porque, assim, ele não fica muito naquilo, assim, de amaciar, né? Tipo, se ele precisar discordar de alguma coisa, ele vai lá e discorda. Eu vi uma vez que ele discordou de um amigo dele. Que um amigo dele era lutador também, né? Só que ele não tava indo bem. Tava apanhando pra caramba e correndo até risco de vida, né? E aí ele falou, cara, você precisa treinar. Você precisa melhorar. Então, é legal porque pra você que tá assistindo, é uma conversa. Você tá vendo duas pessoas conversando sobre um assunto. Que se você tá assistindo ali, é do seu interesse, né? É, exato. E é sincero. É isso que é legal do podcast. É uma conversa sincera. E é legal como o Joe Rogan usa essa estratégia de multicanal, né? Sim. Então ele tá no Spotify, que você só escuta. Ele tá no YouTube também, que não deixa de ser um show. Exato. Porque é legal você ver a reação. Ele usa multicanais, né? Exato. Isso é importante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí